Fala aí moçada, é dia de um duelo de seleções e você vai saber de tudo com a narração de Thiago Leifert, que sou eu mesmo, e os comentários de Caio Rivera. O Olympia Stadium, que é o estádio olímpico, passou por duas grandes reformas em sua história. Caio, o que tem de curioso aqui no estádio, hein? No subsolo tem uma academia gigante, Thiago, e você não vai acreditar, mas tem celas para prender quem fizer bagunça dentro do estádio. O Olympia Stadium, que é o que tem de curioso aqui no estádio. Amém. Veja a escalação dos jogadores da casa. E o técnico vai jogar num 4-5-1 ofensivo. Tem só um jogador lá na frente, mas esses cinco do meio de campo podem subir à vontade. Confira aí a escalação do time adversário. E o desenho tático do time está aí. É um 4-4-2, mas olha só no ataque, que curioso. Um atacante vai jogar atrás do outro, como se fosse um meia ali. Mesut Ozil, grande craque, hein? Esse está detonando nessa temporada. Melhor jogador da liga, na minha humilde opinião. O que a gente pode esperar dele hoje, Caio? Pode esperar qualquer coisa, Thiagão, porque ele joga demais. É um craque. E começa a partida. Vamos ver como os times se comportam nesses primeiros minutos de jogo, Thiago. Lance bonito, mas o passe saiu errado. Pilbret? Pilbret! Pilbret! O que é de ira? A defesa saiu na hora certa, funcionou a linha burra, o impedimento está marcado. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Elabe Delaui, quem for mais forte vai levar. Ah, ele saiu com o bola e tudo, erro forçado pela defesa. Saiu, saiu, lateral marcado. Draxler. Hummels. Óbvio gol, e tinha um goleiro no meio do caminho. Escanteio marcado. E agora ele está em dúvida se é destro ou canhoto, Caio. Ele deveria ter ajeitado o corpo para bater com a perna boa mesmo. Vamos dar moral para o goleiro depois dessa defesa, vamos rever o lance, Caio. E ele vai ganhar confiança com esse lance, Tiagão. Vai ficar ainda mais difícil agora passar por ele. Perderam a bola. Troux. Draxler. Veio o chute. No replay fica bem claro que a marcação chegou pressionando, Caio. Até por isso ele pegou tão mal na bola. Não tinha espaço. Está sem marcação e ele vai avançando. Deu o demote, bola em jogo. O juiz viu bem a falta. Um cartãozinho aí, não ia ser exagero nenhum, não. Deu o demote. North White vai pintando uma boa jogada por aqui. E o marcador já foi. Joga pouco, rapaz. Que drible, hein? Kedira. Héctor. Kielbred. Ovedes. Arrancada é boa. Ovedes. E é gol! Além de segurar as pontas lá atrás, ele também ajuda o ataque, Caio. E vou te falar, Tiagão, ele sabe finalizar. Porque esse gol não acontece por acaso, não. O goleiro tentou o que pôde, mas era uma bola difícil. Ela entrou pelo alto, muito próxima do travessão. O goleiro tentou o que pôde, mas é o que pôde, mas é o que pôde, mas é o que pôde. O goleiro tentou o que pôde. O goleiro tentou o que pôde. E o outro time pega a bola. Elap Delawi. Deixou a marcação falando sozinha. O passe é bom, vem jogada boa por aí. Hummels. Ovedes Ozil Hum, se essa bola passa o perigo era enorme Elab Delawi A indecisão da defesa facilitou as coisas Vai defender Saiu a bola para escanteio Tomou a bola sem falta Ozil Linda arrancada Que tira Pegou o goleiro, está em jogo Trouxe Olha que boa chance Gol, gol, gol Um gol que estava no roteiro, Caio Ribeiro Completamente O time é mais forte e está criando as chances Era só uma questão de acertar uma jogada Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo E aí E aí E aí E aí E aí Kilbread Perderam a posse de bola Forte feito, dá pra puxar um ataque ali pela lateral Kilbread North White Jogada sensacional É, falta, foi bem o árbitro Boateng Boateng Miller Jogada habilidosa do Miller pra cima da marcação Ovedes Interceptação na hora H Era um lance muito perigoso Kedira Draxler Draxler Que boa defesa do goleiro Ovedes 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 É o que costuma acontecer nos amistosos entre seleções, Thiago Os treinadores acabam mexendo muito durante o intervalo mesmo Caio, o que você está achando do Samy Kedira, hein? Não foi um primeiro tempo ruim Ele conseguiu um gol depois de muito esforço E é um dos responsáveis por terminar o primeiro tempo na frente O que você está achando do Samy Kedira, o que você está achando do Samy Kedira, o que você está achando do Samy Kedira? O outro gol E tinha um goleiro no meio do caminho A arrancada é boa e é perigosa Ovedes E é gol Olha que boa chance Gol, gol, gol Gol O Caio já comeu todos os sanduíches que deram pra gente Então vamos para o segundo tempo Kilbred Sai daqui, bola, que você está trazendo muito perigo Elab Delawi Kilbred Kilbred Kroos Miller Draxler Cruzou Todo mundo respira aliviado Ele afastou o perigo Olha o chute do Miller Não pegou bem na bola e errou por muito Vale a pena ver a repetição Daquele carrinho, Caio Uma aula de como chegar firme e na bola Thiago, ele foi muito bem no lance Ó Zil Levou melhor Sobre o marcador Tentativa do gol Pegou mal na bola e mandou por cima Uma finta linda Sempre vale rever, Caio Habilidade pura, Thiagão E muita confiança pra tentar isso E eles perdem a bola Kroos Draxler Boa A arrancada é boa e a perigosa É caixa Gol O buraco com todo o respeito vai ficando mais fundo, Caio O time já se perdeu completamente em campo, Thiago A vantagem deve aumentar ainda mais E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó Parece que só tem um time jogando hoje, hein? Próxima bola fora Teremos substituição no time visitante Miller Ovedes Kilbred A jogada pode ser boa Chegou fazendo falta E vem aí uma substituição E vem aí uma substituição Já deveria ter passado a bola, hein? Sozinho vai ser difícil Olha que boa chance A bola ainda tocou no travessão antes de sair Saiu, né? Arremesso lateral Rumels Hector Recebeu de volta Ficou com a bola o goleiro Vai sair jogando Ninguém chega e ele vai avançando Arriscou E tá aí o gol Pena que já não serve pra quase nada Essa bola entrou lá no alto Quase que ela explodiu no travessão, Caio Se subisse um pouquinho mais ia sair, Tiagão Mas foi uma finalização muito bem colocada Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo Ózinho Faltou capricho, perderam a bola Virada de jogo Elab Delaui O técnico já conversa ali com alguém O time visitante vai mexer Foi embora pela linha de fundo Tiro de meta Ele tá saindo do jogo e a gente vai dar uma olhada no gol que ele marcou Foi uma bomba sensacional no ângulo esquerdo Uma finalização simplesmente perfeita de dentro da área O técnico olhou pro banco e chamou dois jogadores descansados O técnico olhou pro banco e chamou dois jogadores descansados Foi bem pra recuperar a bola Foi bem pra recuperar a bola Kedira Oillo Arrancada com a bola Oillo Gol, 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 gol Mais um gol de finesse shot na carreira dele. A EA vai renomear para Thiago Leifert shot. Como que é? Thiago Leifert shot. Muito bom. Shot fino. Ele costuma ser muito feliz batendo na bola desse jeito. No melhor estilo Thiago Leifert. Muito obrigado. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. 36 minutos de jogo. Só faltam 9. Jogo pela lateral. Bateu. É, hoje não é o dia deles. Está difícil diminuir a desvantagem. Tetei. O time ganha um lateral por ali. Cross. É falta. Nenhuma dúvida. Muito bonita a festa que a gente está vendo nas arquibancadas. Todo mundo feliz, Caio. Porque o time está dando motivo, Thiagão. Cross. Falta marcada no finalzinho do jogo. Tetei. Olha onde essa bola passou. Que perigo. Que perigo. Que perigo. Traxler. Cruz Mando direto Mando direto Tenta proteger a bola com o corpo O técnico de uma das seleções deve ter adorado esse amistoso Caio Ribeiro Já o outro E vou dizer mais Tiagão Um papelão desses pode encurtar a carreira de muita gente na seleção Caio parece que um dos times não estava muito afim de jogar hoje Também fiquei com essa impressão acho Faltou um pouco de vontade Deve ter algum problema aí no elenco Caio fala um pouco do Ozzy O que você achou dele hoje Jogou muito Tiagão Tocca o gol e tinha um goleiro no meio do caminho A arrancada é boa e é perigosa O Vendes E é gol Olha que boa chance Gol, gol, gol Boa bola A arrancada é boa e é perigosa É caixa Gol Já deveria ter passado a bola sozinho Vai ser difícil Olha que boa chance A bola ainda tocou no travessão antes de sair Ninguém chega e ele vai avançando Arriscou E está aí o gol Pena que já não serve para quase nada Fácil Gol, 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 gol Gol, 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 gol Transcrição e Legendas Pedro Negri